Caião, você leu aí Gálatas 5, né? Não, Efésios 5. Efésios, perdão, me confundi. Qual o escopo de bondade, justiça e verdade na fala de Paulo? Nessa leitura que você fez. Eu até tentei dar uma explicada enquanto eu falava, mas o meu objetivo era ser bem rápido. Tá, sim. Porque eu sabia que hoje a gente tinha muita coisa pra tratar, eu fui mais rápido, mais conciso. Então, bondade não tem a ver com bondadismo. Porque tem gente que pensa que ser bom segundo Deus, segundo o Evangelho, é ser bonzinho. Que é aquele cara que vai aguentando tudo, topando todas em nome da bondade. E, de fato, sofre daquilo que eu chamo de bondadismo. Que é essa obrigação passiva de aceitação do absurdo, tantas vezes. Ou essa necessidade de dizer sim, de consentir com tudo. Que caracteriza o bonzinho. Que é aquele cara sem espinhela, sem carnegão, sem caráter da bondade. Porque bondade sem caráter é bondadismo. Cria um bonzinho apanacado. Que não tem nada a ver com Jesus. Como é que eu entendo bondade? A partir de Jesus. Jesus é a minha chave hermenêutica pra entender o significado de bondade. Sim. Então, como é que Jesus foi bom? Ele foi bom sem ser bonzinho, sem ser bondadista. Ele viu gente que queria que ele dissesse uma coisa a qualquer custo. Ele não disse. Viu o cara ir embora triste. Não fez nada. Não se deixou domesticar por ninguém, nem por apelo algum. E tratou a todos com amor justo, generoso, saudável, igual. Olho no olho. Isso é bondade segundo Cristo. Ser bom é ser como Jesus. Em todos os tratos humanos. Você vê? Ser bom com o fariseu. É não dar trela pra ele. E às vezes é não responder a pergunta dele. É jogar um questionamento pra deixá-lo perturbado. Essa é a tua bondade pra com ele. É fazê-lo pensar na sua própria idiotice. É ter paciência pra lidar com esse perseguidor canino. Sem se deixar corromper pela maldade dele. Sem ficar igual a ele. E sem ceder a estupidez dele. E muitas vezes simplesmente dizendo bom dia. E seguindo adiante. E deixando pra trás. Bondade, justiça. O que é justiça? Eu tenho que entender justiça a partir de Jesus. Não a partir do STF. Nem dos rabinos intérpretes da lei de Moisés. Nem de nenhuma forma de constituição ou regimento. Essas coisas são aplicáveis às suas realidades imediatas. Como a constituição. Num país. Agora, em relação à vida em Deus. Eu não olho pra Moisés. Eu só olho pra Jesus. O meu monte não é o monte Sinai. O meu monte é o da cruz. É ali que eu aprendo o que é verdade. Em Jesus. Primeiro, a verdade que me justifica pela fé. Quando eu creio que ele levou todo o meu pecado nele. Em si mesmo. Aquele que não teve pecado. Deus o fez pecado por nós. Segundo, eu aprendo a justiça de Jesus no trato humano. No gesto dele pra com os mais variados. Dos religiosos perturbadores ao outro extremo. As meretrizes, aos pecadores. Tanto quanto aos seres anônimos. Aos cegos, surdos, coxos. Aos ricos, aos pobres. A aqueles que o convidavam pra banquetes. Ele ia e não importava quem fosse. As vezes era na casa de um fariseu. Como o fariseu Simão. Onde a mulher pecadora. Se jogou aos pés de Jesus. Chorou e lavou os pés dele de lágrimas. E os enxugou. Linda, sublime. E sensualmente com os seus cabelos. O que fez o fariseu eriçar-se em outros pelos. E tentar transferir pra Jesus a doença do seu julgamento. Tanto quanto ele ia na casa de Mateus. O publicano de Cafarnaum. A quem ele tornou seu discípulo. E que nos concedeu esse evangelho gracioso. Que nós lemos e nos edifica. Ele chama a todos. Inclui a todos. Não faz acepção de pessoas. Conforme o mandamento do seu pai. Porque o meu pai. Não faz acepção de pessoas. Essa é a justiça do reino de Deus. Ela é justiça pra eu praticar. Como caráter. Na minha vida. Mas não é pra eu julgar. Nem condenar. Nem botar ninguém no inferno. A justiça do reino de Deus. É pra me ativar. No crescimento de caráter pessoal. Nas múltiplas relações. E quanto mais caráter eu tenha. Menos medo eu tenho de qualquer que seja o ambiente. Porque nada virá a me conter. Não ficarei preso em nenhum boxe. Nem impressionado com nenhum glamour. Aquele que está tomado pela justiça do reino de Deus. Vive pra agradar ao seu pai que está nos céus. Fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então eu aprendo. Primeiro o conteúdo da verdade é Jesus. A prática da verdade eu vejo Jesus praticando a verdade nas múltiplas relações dele. E vejo também o bom senso de Jesus no falar a verdade. Ou no calar-se sobre a verdade esperando o tempo oportuno. Ele não cai no verdadeirismo nem no sincerismo nem no sincericidismo. Ele fala a verdade no tempo oportuno. Fala com amor, fala com sabedoria, fala quando quer, fala quando é necessário, fala quando vai produzir fruto. Ele não fala a verdade para criar intriga nem para provocar celeuma. Ele prefere silenciar a verdade, seguir sozinho na liberdade que a verdade produz para o indivíduo. E pronunciá-la quando ela produzir fruto de bondade e de justiça. Para que ela não seja uma espada cortando, ela seja sobretudo um arado preparando a terra para essa meadura que frutifica em graça. Uma verdade dita sem sabedoria pode fazer um estrago. A verdade sem amor se transforma em ofensa. A verdade sem amor é espada sem compaixão. A verdade sem amor é o ditado do ditador. A verdade sem amor é apenas um promotor de angústia, de dor. A verdade sem amor frequentemente não passa de vingança verbal, oral contra o próximo. A verdade sem amor tanto não edifica ninguém, quanto decompõe aquele que a pronuncia. Que vai se transformando num ente podre da presunção da verdade. Que não é nada se não for praticada em amor. Que nada se aproveita. É, nada aproveitará. Nada aproveitará. Tudo vira lixo, tudo não presta.